Bem amigos do canal Mídia Rock, bem vindos a mais um vídeo E é com essa péssima imitação que eu venho pra falar pra vocês Que hoje o vídeo é sobre música e Copa do Mundo Hoje no Mídia Rock eu vou falar das bandas de cada um dos países favoritos Pra vencer a Copa do Mundo E olha, eu não sei absolutamente nada sobre futebol E aí você vai se perguntar Mas como é que é que você vai falar dos países favoritos se você não sabe nada? Eu tenho aqui ó, álbum da Copa do Mundo E aí eu acredito que vai me ajudar muito nesse vídeo, nessa empreitada Sobre os países e tudo mais Então já é uma ajuda A Copa do Mundo 2018, como todo mundo sabe, tá rolando na Rússia E o clamor popular, pelo menos na internet, estava em apenas um nome Pra abrir a Copa do Mundo com o seu show maravilhoso Que é Ninguém Mais Ninguém Menos que o VITAS Esse artista icônico é um cantor da Rússia, ele tem 39 anos E ele ficou famoso em 2005 quando apareceu na TV Rússia E ele já estava despondado fazendo shows na China, toda a Ásia E o pessoal gostava muito da música dele E ele ficou famoso na Rússia depois que ele fez essas turnês por lá Inclusive o figurino dele aí, essa coisa bacana, chamativa É ele mesmo que desenha, ele mesmo que faz o figurino dele A primeira banda que eu vou falar pra vocês vem direto da Alemanha O 7x1, o grande vilão dos brasileiros, né? Protagonizou essa vergonha nacional pra nossa seleção, lembra? 2014 A banda que eu vou falar que é da Alemanha é Tokyo Hotel O Tokyo Hotel foi formado em 2001 E despontou na Europa depois que lançou o segundo CD que emplacou a música Scream Esse som chegou ao top 20 da França, Itália, Espanha e Portugal A próxima banda que eu vou falar pra vocês é da Espanha A seleção que tem o marido da Shakira E é só isso que eu sei E é uma das favoritas também E a banda que vocês vão ouvir é Anchor Liderada pela vocalista Jesse Williams A banda de metalcore Anchor é da Catalunha Eles tem 5 álbuns lançados E eu conheci essa banda quando eu vi um vídeo deles fazendo um cover de Rockstar do Pós Malone Agora eu vou falar de uma banda de Portugal Que é a seleção que tem o Cristiano Ronaldo O rapaz que faz o comercial do shampoo de caspa E sempre que ele tá na televisão ele tá segurando o shampoo e com a bola no pé E aí então ele tem a habilidade em chutar bola e passar o shampoo no cabelo Pra ficar sem caspa A banda é Fonzi Fonzi é uma banda de pop punk que nasceu em Lisboa em 1996 Eles começaram cantando músicas em inglês A banda já fez 3 turnês mundiais Inclusive tocou no mesmo palco que NoFX, Melancholy e Jimmy At World A próxima música que eu vou mostrar pra vocês é de um trabalho mais recente A música se chama Renascer e é cantada em português de Portugal Dando continuidade às seleções dos países da Copa do Mundo que podem ser que ganhem aí este campeonato A próxima banda que eu vou falar é da França A seleção da França que até onde eu saiba tem o Zidane Não sei, deixa eu ver se realmente tem aqui pra não falar besteira pra vocês né Aí ó, não tá o nome do Zidane aqui Eu acho que foi um problema na impressão O Zidane não tá aqui mas A gente sabe que ele tá nos nossos corações A próxima banda que eu vou falar que inclusive eu gosto bastante É o Chunk No Captain Chunk Diretamente de Paris O Chunk No Captain Chunk ganhou destaque quando eles assinaram com a Fearless Records Foi então que eles fizeram uma turnê pelos Estados Unidos Junto com as bandas do selo Bless The Fall, The World Alive e Tonight Alive Em 2016 o Chunk No Captain Chunk passou por aqui no Brasil E eu estive lá Inclusive esses meninos fazem um show muito bom ao vivo E pra finalizar A outra seleção que é favorita pra ganhar a Copa do Mundo É a nossa seleção brasileira Não dá pra deixar de fora a lista dos países né Sim, não tem que falar do Brasil né E uma banda daqui que eu curto bastante Que vocês deveriam conhecer É Menores Atos Os Cariocas do Menores Atos tem dois álbuns lançados O primeiro é o Animalia Que tem a música Sereno que vocês ouviram Que eu mostrei pra vocês Esse álbum foi lançado em 2014 E agora em 2018 eles lançaram um novo CD Que se chama Lapso O bom do Menores Atos é que ele tem algumas músicas bem tristes Então se o Brasil perder a Copa do Mundo Você já tem algumas músicas pra ouvir chorando Então uma boa dica hein Essas foram as bandas dos países favoritos Que podem ver se é a Copa do Mundo Deixa no comentário aí qual que é a sua opinião Quem que você acha que vai ganhar a Copa Deixa aí no comentário Vai que você é a mãe de Iná Sabe aí qual que é quem vai ganhar Aí depois você mostra pra alguém Olha lá eu comentei no vídeo E que tal país ia ganhar Faz isso aí Esse foi mais um vídeo do MediaRock Muito obrigado pra você que assistiu E eu peço uma gentileza enorme Que quer se inscrever no canal Se você tem uma conta no Gmail É muito fácil É só você apertar aí no se inscrever Você vai estar inscrito Vai ajudar a gente E aí tem o lance do sininho Você aperta aí Ele vai te notificar toda vez que tiver vídeo novo E tem também o gostei Você tem que dar um like aí Ajuda a gente por favor né Ajuda aí E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Será que o Neymar tá aqui dentro Vamos ver hein Eu não vou conseguir ler Provavelmente deve ser o Mascherano E aí Eu não vou conseguir ler